Nós trabalhamos com assistência e apoio às pessoas vivendo com HIV e AIDS e outros grupos vulneráveis, pessoas com uso abusivo de álcool em outras drogas, profissionais de sexo, população de rua. É exclusivo da sociedade, está em situação de vulnerabilidade e a gente presta apoio e assistência. Bom, participar dessa oficina nos empodera, né? Estou saindo daqui uma mulher mais empoderada, mais fortalecida, para trabalhar na minha comunidade. A questão que eu vou focar bastante vai ser da transmissão vertical, porque eu sou conselheira de saúde também e eu tenho que saber como é que o município está atuando na questão também da PrEP e da PEP, né? E na situação da violência sexual, a gente saber como é que estão os serviços no município. Como é que essa mulher está sendo atendida depois que ela foi violentada, se eles estão dando as contracepções de emergências, que é necessário, se ela está tendo acesso a isso tudo. Estou indo mais empoderada para trabalhar nessa área, vou focar nessa área. Obrigado. 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 Obrigado.